Fala galera, bem-vindos ao Instituto Gamers. Eu sou o Auron e estamos aqui com o Transistor. Eu joguei o Bastion, né, que é da mesma desenvolvedora, eu gostei bastante do jogo, estilo de narrativa e etc. E eu resolvi comprar o Transistor na época que lançou o jogo. Só que eu nunca joguei. Então, assim, tirei um tempinho aqui agora, né, o jogo é bem pequeno e eu resolvi tentar jogar e gravar aqui as minhas reações. Eu não sei basicamente nada sobre o jogo, eu sei que é da mesma empresa que fez o Bastion e eu gostei bastante do Bastion, então vamos ver aqui. O jogo já começou na hora que eu abri, então eu vou tentar reiniciar aqui pra ver se a gente volta diretamente do começo. Vamos ver aqui se a gente já consegue pular direto no jogo. Ok, confirmar. Certo, no começo. Ei, Ren. Nós não vamos sair daqui com isso, né? Vamos, pule. Eliminações de hoje, um... Transistor. There. Together again. Like, sort of. Ok, A. Well, I can't feel a thing. Túnica, chegue mais perto. Pressione A. A night, you're still in one piece, that's all that matters. B. Não think I can swim. Seus outros botões fazem alguma coisa... não... Ok, a seta está dizendo para ir para lá, vamos para cá A gente já nos encontrou, mas eles queriam te voltar, eu acredito Hum, eu acho que foi sem o crash Bem, eu também... Mais uma vez... Legal Ok, vamos lá... Lund Marn Dali, no sul da beira Ok, acho que eu sei onde estamos Para usar Breach Impressione a... Mais dessas creeps Olha, não frentes, apenas... Movimento recomendado, ok... Para planejar... Movimento recomendado... Caraca... Eu posso fazer uma tática tipo... A de... Dragon Age Faça algo... Mas... Não ainda... Ah... Turn... Aqui... Ah... Eu conseguiria ter feito... Ah... não foi ótimo, mas beleza... Próximo nível de ozor Ok, não foi ótimo, mas beleza, né Ei, lá lá Olá, mundo Olha tudo isso Estamos no meio da cidade, 100 metros de distância Aqui está o seto vazio, ainda tão perto Podemos chegarmos tão longe de lá como possível Você não sabe nada do que está acontecendo no começo A história vai se desmanchando na sua frente Você vai pegando as peças e montando o quebra-cabeça Para poder descobrir o que acontece Escadas para baixo, 36 Ok 36 degraus Vixe, mataram a mulher ali Ok Segura o IB para minar Mirar a bridge Ok Aqui Pra cá Hummm Lá vai assim mesmo Ah, eu não posso usar Não posso usar nada Tranquilo Me ajuda aqui galera Um Eu queria que eles ficassem em um local que eu pudesse atacar eles Juntos, mas acabei apertando o botão errado. Até agora eu não sei se tem. Ah, achei que ela tava morta. Não sei se tem. Espera aí, tem algo errado lá. Oi, você está bem? Não? Entendi, claro. Ela quer vir. Nós podemos usar ela. Projeto, vamos ver. Queria que esteja chovendo, cobre suas tracos. Como você prefere? Mostrar opções lá. Mildo e inofensivo. Onde estávamos? Cuidado. Oh! Como é que eu reseto isso? Não, não tem como resetar. Bom, eu... Eu não achei opção para resetar. Só um segundo. Ok. Agora até entender esse jogo vai demorar um tempão. Ok. Bolinha aqui. Eu consigo atacar pelo menos dois. Aí eu venho aqui e ataca o terceiro. Melhor do que nada. Uai, não ia atacar o outro ali? Ok. Aqui. Eu posso vir aqui e planejar atacar esses dois aqui. Depois eu venho aqui e ataco o terceiro. Olha lá, não atacou o outro não. Pelo menos matou um ali com o ataque. Aqui. Não tem como mirar esse ataque não. Bem confuso, bem confuso. Vamos ver o que mais. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui se a gente consegue usar essa nova habilidade para fazer a abertura aqui do caminho para a gente poder passar. Ei, fim da plaza. É você. Olha, que legal. Procurado? Estou muito desculpado, Red. Eles tomaram a sua voz. Eu não poderia parar eles. Bem, nós tomamos algo deles. Ei, vamos apenas ir. Vamos, apenas ir. Só... Sim. Interessante conceito. Vamos pegar a voz dela. Fica quieto aí. Ah, empurrou o negócio. Não deu certo. Sim. A trilha sonora é foda. LT para desfazer a ultima ação, saquei Vamos usar uma técnica de kite aqui, eu venho pra cá, uso isso aqui, depois o A, depois o X, acho que ela vai pra frente Agora, finalmente, oh Tem que esperar carregar o processo todo pra eu poder utilizar Ok, a cidade do Oeste, por lá, acho que eu sei um lugar que poderíamos chegar Ok Essa não tinha que ser aqui Breakpoint Ok, eu tenho que fazer dos dois lugares aqui Hum, já sei Não, será? Se eu usar o bagulho aqui de parar a tempo aqui E aqui ao mesmo tempo Isso é mesmo Ah, ok Interessante Ei, Mr. Moyle, você está lá? Outra habilidade, será? É ele, tudo bem, mas eu nem consigo ouvir ele Ok Ah, não Lógico que tem que ter um boss, né? Cutar o nosso escapamento Vamos lá, cara Tão difícil Ok Ok Aí eu chego um pouco mais perto, uso o X E eu não tenho mais como Ok Eu tenho que usar o... Ok 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 Se isso aqui foi ilimitado... Aí eu venho aqui, quadrado, e dou um Y, não consigo dar um Y nem um X. Carregou. Carregou. Checkmate. Nível 2 alcançado. Acesso concedido, novas funções. Selecionar a função... Ah, eu tenho que escolher Bounce or Mask. A reação... Função reação em cadeia e deflector. Descarrega um raio que... Um ricochet. Efeito espaço de atualização. Adiciona mais um efeito de ricochet. Oculta o corpo físico do usuário. Oh... Stealth. Aumenta o poder de várias funções e apanhar... Oh... É... Vamos fazer um Stealth agora. Ok, que que é isso aqui? Ah... Ok, você está indo. Habilidade. Saquei. Vou fazer um Layout então. Não tem como, né? Até eu aprender como é que isso aqui vai funcionar vai ser complicado. Crash mais Mask. Eu vou usar no B aqui então. Porque é a habilidade que eu mais uso. Bom. Só um bloco mais. Eu quero te mostrar algo. Só ver se tá correto. Tá, tá ligado. Vamos continuar aqui. Ok, tem um... Espera. Volta, 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 volta. Ok, ok, ok. Processo atualizado. Imbecil. Modo de retaliação. Não, isso não é bom não. Ok. Não deu certo. Ok. Depois... Aqui. Depois... Aqui. Depois... Ere... Aqui ele vem. Desculpe dela. Ela é muito lerda. Ela é muito lerda. Você ainda me ouve? Ah meu pai. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Ok. Essa foi por pouco, hein. Ok. Vamos continuar aqui. Pressionar. Vamos lá, Mot. Nice. Ah, sobre essa moto. Ok. Só queria ver se dava pra ir pra lá sem a moto. Ok. E64 no rampa. 5 blocos abaixo. Pegue a 2ª direita. Não torne a esquerda. E... Obrigado pela esquerda. Interessante. O jogo bastante interessante. A arte desse jogo é muito foda, cara. É muito irada. Eu... Você torne a esquerda. Eu... Eu pensei que nós, veremos lá... Eu... Nós íamos voltar lá. Você... Isso significa essas coisas. Não tem uma sensação de humor. Eles vão te dar... Gá B sabes que, você vai sair, B Ochem o que é o que me resta DOs... Para isso! Os dois, bem-vindos... Os dois, bem... Esses... Dessas coisas... O que você pensa... Dê-me um favor. Não deixe-me ir. Isso é espada berespa, caralho, meu irmão. Isso é fodão. O quê? É bastante diferente do... ...do Bastion. E o estilo... Esse estilo deles é muito foda, cara. Eu acho muito foda a arte e a trilha sonora é muito irada. Pobre bicicleta. É, pode ter uma bicicleta, né? Fazer o quê, né? A mulher anda sem carteira. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aqui. Esse jogo é um jogo bastante interessante. Acho que eu vou jogar mais sobre ele. Mas, na verdade, eu vou jogar mais dele, né? Se vocês quiserem que eu continue jogando o gameplay... ...como esse jogo é... ...ele é... ...bastante curto, eu posso fazer um playthrough completo do jogo sem muita dificuldade. Então, se vocês quiserem... Vocês sabem o que fazer. Dá aquele thumb like lá. Aquele thumb zap e o like. Nada a ver thumb like. Mistura dos dois, né? Thumb zap. Marca como gostei. Adiciona favoritos. Mostra pros seus amigos. Compartilhe no Facebook e no Twitter. Aproveita e segue a página lá no... ...segue a página lá no Facebook. É isso aí, galera. Valeu por assistir. Eu sou o Auron mais uma vez e vazei. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.